Estou com um papelinho aqui com algumas anotações que me chamou a atenção nesse próximo assunto que a gente vai falar aqui. Na manhã dessa sexta-feira, a polícia militar foi acionada por conta de mais um homicídio nas proximidades de uma estrada vicinal no córrego Monte Alverne, que é a zona rural de Simonésia. Olha, Simonésia está em evidência aqui. Cinco dias, três assassinatos. O assassinato de Wesley Durães da Silva, de 18 anos, que voltou recentemente do Rio de Janeiro e tem família em Simonésia, foi confirmado pelos militares. A polícia militar busca informações sobre autoria e motivação do crime. Quer dizer, essa vítima aí chegou do Rio de Janeiro e foi assassinada. Três homicídios em cinco dias. Em Simonésia. Certamente deve acontecer uma operação nessa região, né, Jairão? Certamente as forças de segurança devem estar imbuídas no sentido de... A Simonésia é um lugar pequeno. Três assassinatos por cinco dias. Tem correlação um assassinato com o outro? Essa explicação tem que vir do poder público, né? É, os esforços dos organismos da segurança pública no sentido de responder para a população de Simonésia e para nós também, né, do que se trata. Dezesseis, dezoito e dezenove. As vítimas estão aí, né, nessa idade tão curta, sendo elas mortas. Cinco dias, três assassinatos. É.